No episódio de hoje vamos falar sobre esta coisa muito bonita que sai da minha boca sempre que eu falo, a pronúncia Michelense. Vamos finalmente perceber o que torna a pronúncia Michelense tão única e diferente, eu vou explicar-vos se realmente o Michelense é assim tão parecido com o francês como se pensa, fica aqui uma dica, nem por isso, e eu vou explicar-vos o que são candilhos e sueras. Olá, eu sou o Hélder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre a pronúncia Michelense. O programa de hoje vai ser sobre a pronúncia Michelense. Caso ainda não tenham percebido, como podem ver pela minha pronúncia, eu nasci, cresci e vivi a minha vida toda em Coimbra. Não, estou a brincar. Eu nasci, cresci e vivi a minha vida toda aqui na freguesia de São Roque em São Miguel. São Roque que, como toda a gente sabe, é a Coimbra dos Açores. Mas voltando à pronúncia Michelense, a pronúncia Michelense é tão única e peculiar e tão diferente do português padrão que às vezes pode ser mesmo difícil de perceber por quem não está acostumado a ouvi-la. Aliás, agora, em pleno século XXI, o Michelense até dificulta a comunicação de formas que ninguém conseguia prever, como, por exemplo, a comunicação com as novas tecnologias. Sabem que hoje em dia, toda a gente fala que está lá móveis, não é? Isso é tudo muito bonito, é? Mas agora, experimentem falar com o iPhone em Michelense. Ele não percebe nada do que a gente diz. Só para verem, ainda no outro dia, eu tentei ligar para o 112. Ligar 112. E aí deu por mim a falar com a minha tia de Fall River. Mas pronto, onde é que quero chegar mesmo é o facto de que a pronúncia Michelense é mesmo única. E, sendo eu Michelense, achei que estava mais do que na hora de aprender mais sobre a minha pronúncia. Para tal, encontrei-me com Helena Mateus Montenegro, professora na Universidade dos Açores há mais de 30 anos, na área de linguística portuguesa, e co-autora do livro O Falar Michelense, Fonética e Léxico. E foi aqui, num bonito dia de sol, mesmo nas minhas ventas, que Helena Montenegro me revelou a primeira curiosidade. Nenhum açoriano fala açoriano. Quando dizemos isto, pensam que é um pouco estranho, mas é um facto que, na internet, em vários sites, está-se sempre a referir o dialeto açoriano e o açoriano. Ora, não há unidade, nesta variedade, de como se fala o português nos Açores, para se poder falar num dialeto açoriano. Portanto, normalmente, ou singularizar-se, é por o dialeto michaelense, a pronúncia michaelense, ser associada a esse dialeto açoriano. Ou seja, por ser a maneira de falar português nos Açores, mais diferente da norma padrão do português europeu, é muito comum pensar-se que esta é a pronúncia açoriana. Mas não é! Aliás, nem existe uma pronúncia açoriana. Quando se fala em dialetos açoriones, deve-se falar, precisamente, sempre no plural. Isto porque a variedade linguística nos Açores é muito grande, varia de ilha para ilha, e muitas vezes até varia dentro da própria ilha. No entanto, é possível classificar esta variedade linguística nos Açores em cinco grupos de dialetos, baseando-se esta diferenciação em especial na harmonização vocálica, que é a harmonização das vogais. O maior grau de harmonização dá-se na terceira, que é a vogal muda, por influência da seguinte, em contextos diferentes, em que asa, mas por causa, porque muda precisamente esse contexto. É no grupo central, parte das ilhas do grupo central, então temos um grupo dialectal, que é com a harmonização forte, que é a terceira, ou constituído pela terceira, pela Graciosa e por São Jorge. Depois esta harmonização vai diminuindo, digamos assim, onde há uma harmonização fraca, é na média, uma harmonização média é no Faial e no Pico, por um lado, Flores e Curvo por outro, e em Santa Maria há uma harmonização fraca. E em São Miguel não há nenhuma. Em resumo, e para que fique bem claro, então há assim. A maior parte das pessoas pensa que a pronúncia michelense é a pronúncia assuriana, por esta ser mais conhecida e mais singular. Todavia, por exemplo, a pronúncia alentejona é uma das mais conhecidas e mais singulares do continente, não é? Por isso, chegar, por exemplo, ao pé de uma pessoa do Faial e dizer-lhe assim, Ah, tu és dos Açores, então fala lá a Sorione. À espera que ela fale michelense, faz tanto sentido como chegar a Lisboa e dizer a um lisboeta, Ah, tu és do continente, então fala lá ao continental. À espera que ele fale alentejone. Perceberam? Boa! Vamos então ao próximo ponto. O português falado nos Açores é, por um lado, conservador, em relação ao português padrão, porque tem marcas do português antigo, do português que os povoadores trouxeram, e é também inovador por ter produzido, criado, ou por terem produzido palavras que estavam associadas à realidade circunstante, como em qualquer, assim costuma acontecer, como em qualquer região ou como em qualquer localidade. Ou seja, devido ao nosso isolamento e por não termos tantas influências de fora, houve muitas palavras arcaicas que se mantiveram sem alteração ao longo dos séculos em São Miguel. São palavras que foram trazidas ainda pelos povoadores e que se mantiveram praticamente sem alteração. Temos, por exemplo, palavras como menente. Menente é um arcaísmo. Para quem não é de São Miguel ou não sabe, menente significa estar perplexo, surpreendido. Usando a palavra menente numa frase, será qualquer coisa como Outro exemplo é a palavra entances, que é uma forma arcaica da palavra então. É cada vez menos comum, mas ainda é possível ouvir sem São Miguel frases como E como disse a nossa convidada, o português de falar em São Miguel é também inovador por ter criado novos significados para palavras e expressões já existentes. Ou seja, são palavras e expressões que já existem na língua portuguesa, mas são novidades semânticas por serem aplicadas a novas realidades. Um bom exemplo é a expressão dar descaminho, que significa ver-se livre de. Ou a expressão dar pau em tudo, que significa esbanjar dinheiro até gastar-lhe tudo. E é giro quando esta vertente conservadora e esta vertente inovadora se juntam numa sequência, como por exemplo a frase O quê? Não sabem o que são candilhos e frisas? Eu já explico. Vamos ao ponto seguinte então. Como acabamos de ver, a pronúncia Miquelense pode ser muito inovadora por trazer novos significados a velhas palavras. Mas não é só isso. A pronúncia Miquelense também é atesa para ir adaptar palavras da América. Esta inovação relativamente ao português europeu, a outras variedades, é através de uma base, de uma matriz lexical do anglo-saxónico, do inglês americano, não é? Portanto, do inglês americano através da imigração que nos anos 60 os estudos feitos davam 200 palavras ou mais. A história dos Açores foi muito marcada pela imigração. As condições de vida cá eram duras e as pessoas emigravam em busca de uma vida melhor. Só para terem uma ideia, entre 1866 e 1997 o número de imigrantes açorianos rondou os 440 mil e a maior parte destes imigrantes ia para os Estados Unidos ou para o Canadá. O que acontecia muitas vezes depois era que estes imigrantes regressavam aos Açores, vinham de férias, por exemplo, e como vinham de países mais desenvolvidos, traziam consigo objetos que os michelenses não conheciam. E como eram objetos que nós não conhecíamos, não tenhamos palavras para os descrever. Como tal, adaptávamos as palavras que venham da América. Por exemplo, televisão era televeja, pastilha elástica era gama que vem do gama em inglês, esfreguna era mapa que vem do mapa em inglês. Por isso é que muitas destas expressões invocáveis no michelense incluem muitos termos americanizados. E por isso é que ainda hoje não é estranho ouvir um diálogo tipo... é que ele, tu não ias vestir uns alvarosos lá para o jantar da tua irmã. Ah, ia, ia. Mas eu encontrei essa suera. Estava lá na claseta. É mais quem tinha. Pronto, está bem. Olha, para, mas é de ver, televeja e levanta-te das coxinha que a gente já está atrasado. Pronto, pronto. Homem, tiraste o gelado da frisa. Ah, homem, eu já te disse que é não ver levar gelados, é ver levar candilhos com doces e gamas. Já, eu sei. E depois a gente fica muito admirados quando as pessoas dizem que não percebem em Miquel Lens. Sem dúvida que, quando se ouve o Miquel Lens falar, tudo o ouvido se dá conta de que há us, há es, e há vogais, há an, portanto, mais baixas do que as vogais do português padrão. Mas, podemos afirmar, porque não há dados históricos subpovovamento dos Açuros, foi um processo bastante lente, foi um processo que não está, conhece-se quem ficou, quem foi mandatado pelos reis para povoar, mas não se conhece quem veio. O que pode dar origem a malentendidos. Por exemplo, nós cá em São Miguel temos uma zona que se chama Bretanha, e sempre foi muito comum pensar-se que aquela zona se chamava Bretanha por causa dos bretuns franceses que lá viviam e que teriam influenciado a nossa pronúncia. Mas a verdade é que aquela zona chama-se Bretanha por causa de um único bretão que tenha lá a sua fazenda, um só, o que, como devem imaginar, nunca seria o suficiente para influenciar a nossa forma de falar. Também contamos com dados genéticos que devem conhecer que apontam, da professora Manuela Lima e do seu grupo de investigação que apontam para São Miguel uma proveniência maioritariamente europeia, maioritariamente de Portugal continental, Minho, Algarve e Alentejo. E isso é engraçado porque é muito comum pensar-se que temos no Michelense uma grande influência do francês, mas não é. Por exemplo, nos vídeos que eu publico na internet, eu recebo muitos comentários do Brasil e, rega geral, os comentários são sempre qualquer coisa como... Uau, eu não entendi nada do que esse cara falou. Mas esse cara nem é engraçado. Nossa, mas isso aqui é português? Parece até, sei lá, francês. E isto é falso porque a minha mãe sempre me disse que ia ser muito engraçado e a minha mãe não diz mentiras. Ah, e a cena de francês também é falsa. É. Entretanto, os estudos estão já tão avançados que é possível já identificar-se a origem de muitos dos sons em Michelense. A maneira de pronunciar o U, por exemplo, Michelense, vai bater no mesmo sítio de Sagres do Barlavente Algarvio. Ah, sim. E outros sons vocálicos vão se sobrepor à maneira de os pronunciar em parte do Alentejo. Na zona, e se nós ouvirmos um falante de lagos, se ouvirmos de alguma zona ali de Porto Alegre, vamos pensar ah, isto é um Michelense um bocadinho diferente e os outros o contrário. Em contrapartida, por exemplo, o U francês é muito mais alto e nem corresponde bem ao U Michelense. Em resumo, imaginem, imaginem uma panela. O que aconteceu é que foram atirando diferentes pronúncias de diferentes partes do país lá para dentro e o resultado foi o Michelense. Agora, o engraçado é que toda a gente pensa que o francês é um dos ingredientes principais, mas vai-se a ver e o francês nem sequer chegou a entrar muito bem na panela. Enfim, é isso. É como se diz na Ribeira Grande, c'est la vie. Muito bem, já vimos que a pronúncia Michelense é muito única e singular. Já vimos que afinal não é assim tão influenciada pelo francês como se pensava. E também já vimos que, segundo a minha mãe, é ser uma pessoa muito engraçada. Mas isso agora levanta outra questão em concreto. Afinal, o que é que torna a pronúncia Michelense assim tão diferente? Em geral, no Michelense o que se dá é um recuo na produção das vogais e um abaixamento. Certo. Então, em vez de termos sons como em, vamos ter on, em vez de termos, então são todos mais, o que nós chamamos velares, lá para trás, não é dito junto do vepa latino, ou mesmo alguns já vêm cá mais abaixo e são culturais. Daí o rei é muito forte, não é? Há aqui muitas localidades em que o rei é mesmo forte, é mesmo cá dito já quase na garganta. Mas esta, este recuo, esta alteração, a maneira de pronunciar as vogais mais atrás e mais abaixo faz com que não seja apenas uma. É o conjunto todo das vogais que são pronunciadas e por isso chegamos a A. Ou seja, trocando isso por miúdos, o que acontece é que a forma como se pronunciam as vogais é definida pelas diferentes configurações assumidas pela língua e pelos lábios que se podem dividir em quatro parâmetros articulatores. Altura, avanço e recuo, arredondamento dos lábios e velpa latino. O que acontece é que no português padrão as vogais são altas. como por exemplo o A. Enquanto que no michelense, brutos como a gente é, as vogais vêm cá de trás, quase daquele sítio onde a gente enfia o dedo quando bebe muito e quer forçar o vômito, que é o velpa latino. Ou seja, isto é um A no português padrão e isto é um A em michelense. E é por isso que, por exemplo, muitos michelenses em vez de dizerem tão bem, dizem tão bom. Ou em vez de dizerem carro, dizem corre. Ou em vez de dizerem trabalhar, dizem oh miss, não vai dar que eu estou de baixo. Vamos ao ponto seguinte, vamos. O português padrão tem 14 vocais, 9 orais, desculpe, 5 nasais. E aqui em São Miguel, nos estudos feitos, não são sons distintivos da língua, não distinguem palavras, mas maneiras de a pronunciar foram encontradas 27 variedades. Boa, espera, espera, deixa ver se eu percebi. o português padrão tem 14 vocais, nós aqui, só em São Miguel, temos 27 variedades de vocais. Uou! Isso por acaso é impressionante, considerando que a gente até com metade das palavras. Continuando. Mas isso não significa que seja o mesmo falante, o mesmo, mas significa sim este resultado de tão grande alteração dos pontos e dos modos de articulação. um A que vai para trás, que velariza, já pode ser mais ou menos velarizado, não é? Pode ser mesmo e, por exemplo, o que acontece com na região, na localidade de na Bretanha, este A vai tão para trás que fica O. Por isso é que depois palavras como, sei lá, pato, passam a pote. Tipo, não é arrusto pato, é arrusto pote. ou seja, a maneira de pronunciar as vogais nasais e orais em Michelense é extremamente vasta, o que faz com que esta seja uma das pronúncias mais ricas da língua portuguesa. Aliás, a pronúncia Michelense é tão rica que não só é diferente em relação às outras ilhas dos Açuros, como até pode ser diferente de freguesia para freguesia dentro de São Miguel. É por isso, inclusive, que quando se fala na pronúncia Michelense pode-se mesmo falar em bidialectalidade. Relativamente a São Miguel, sobretudo aos Michelenses, pode-se falar em bidialectalidade, no sentido que todos têm a sua maneira de falar de onde nascem, da sua localidade, mas depois têm que se confrontar com um português padrão em que essa distância pode ser quase nenhuma, pode ser muita. como eu disse agora há pouco, nós em São Miguel temos muita mania de comer as palavras, nós não dizemos a palavra toda que há para despachar, até parece que a gente tem muito o que fazer, não é? Por exemplo, nós não dizemos telefone, dizemos telefone, não dizemos livro, dizemos livre, não dizemos traquenas, dizemos coriste mal manhote. pronto, nesse último caso, por acaso, a gente acrescentei palavras, mas vocês perceberam, não é? Agora, isso acontece porquê? Onde é que nós decidimos que vamos terminar a palavra? Há a pronúncia até à tónica, portanto, em vez de se pronunciar toda a palavra, como a maioria das palavras em português são graves, a própria palavra, palavra, acentua-se na penúltima, está a ver que facilmente há aquele corte para lá e vai... Eu já disse a sílubatónica que não precisa dizer mais nada. Não há nada, não é? Em contrapartida, só também por comparação, os brasileiros fazem o contrário, que é cada um uma palavra, não é? Tudo, tudo, é tudo silabado, não é? Por isso é mais lento e por isso se percebe melhor e é muito engraçado, engraçado ou não, a variedade do português do Brasil apresenta menos vogais do que o português europeu. E isto quer dizer o quê? Como vimos há pouco, no português padrão temos 14 vogais, no michelense temos 27, mas no brasileiro temos só 12 vogais. E quais são as duas vogais que lá não estão? São precisamente aquelas vogais fechadas que distinguem tanto o michelense, o A e o E. Portanto, imaginem-se se fosse um filme da Marvel, o brasileiro e o michelense estariam tão nos extremos opostos um do outro que seriam os arqui-nemigos do filme. A única diferença é que quando o brasileiro ameaçasse o michelense este ficava com medo. Mas quando o michelense ameaçasse o brasileiro o brasileiro não percebia nada. Ok, já percebemos que nós maltratamos muitas vogais no michelense. Pode-se até dizer com carinho que o michelense está para as vogais tal como a Maria Leal está para a música. É. Mas, e por falar em comer palavras, não são só as vogais que sofrem com o michelense. As consoantes também sofrem e especialmente as que estão no fim das palavras. Essas, inclusive, a gente finge que nem existem. Um bom exemplo é a supressão da vibrante R no fim das palavras. Temos, então, em geral, nos açores todos, à exceção do faial e pico, dá-se a supressão em São Miguel. Dá-se uma supressão desta vibrante final forte, porque, neste caso, exato, é o tal, é o levar, o R cai, mas a vogal anterior também é um pouco modificada, não é? Porque quando nós temos levar, ela não é tão baixa, levar, e ela cai, não é? Existem imensos exemplos deste fenómeno e os exemplos são basicamente todas as palavras que acabam em R. Por exemplo, andar é andar, sofrer é sofrer, fugir é fugir, dur é du e Arthur é Arthur. Aliás, até dá para fazer frases inteiras só com palavras assim. Vejam lá, o Arthur deu um jantar e eu fui para lá que me dançou, cantou, até me cansou e dormi. Seria ainda mais engraçado era se o Arthur desse mesmo um jantar aos amigos. É, porque ele gosta muito de ir à casa dos amigos jantar, mas depois oferecer jantares à malta nem por isso. A gente vai à casa dele, o serão inteiro, a seco. Não é uma cervejinha àquele corijo que oferece, nada. É tipo um gajo que sai de lá assim e depois vem pedir se um gajo pode emprestar. Pronto, vamos ao ponto seguinte, vamos. Uma das características que denuncia logo o Miquelense é a monotongação de ditongos orais decrescentes. E vocês perguntam agora, oh Hélder, o que é a monotongação de ditongos orais decrescentes? Ao que responde, sei lá. A única coisa que eu percebi nessa frase foi a palavra orais e é porque eu tive que fazer muitas na universidade. É melhor deixar a nossa convidada a explicar. então temos um ditongo, vogal, semivogal, a semivogal vai-se embora e fica só a vogal e isso retira logo elasticidade à palavra, digamos assim. Ah, ok, já percebi. Então é assim. Para quem não sabe, um ditongo acontece a partir da união entre uma semivogal e uma vogal, a vice-versa. E o ditongo pode ser crescente, como por exemplo nas palavras história, memória, sério, vácuo, pode ser decrescente, como por exemplo nas palavras cacau, constrói, bisqueito. Ora, o que acontece é que no Michelense quando apanhamos um destes ditongos a gente junta as duas vogais e transforma aquilo num único som. Meu passa a me, teu passa a te, pai passa a pá. Tomemos por exemplo a frase o meu pai vai comer um peixe. Ela fica como diz a minha convidada, isto tira elasticidade às palavras, tira aquela musicalidade aos sons. Por exemplo, a palavra meio, há uma palavra com alto e baixo, não é? A Michelense fica meio, há um som mais inflexível, mais rico. E como eu disse, esta é uma característica que denuncia logo o Michelense. Por exemplo, quando eu vejo a Lisboa e falo com o incontinental, ele mal ouve a minha pronúncia, diz-me logo, com essa pronúncia vê-se logo você é da Madeira. E chegamos assim ao fim do programa desta semana. Eu espero que tenham gostado ou, como se diz a Michelense, eu espero que tenham gostado. Vai, fiquem bem e até ao próximo episódio. Adeus. Beacu de hecho, para menher. Beacu de hecho, para menher. Aplausos